Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é isso mesmo amores, hoje eu trago mais uma receitinha como eu sei que vocês gostaram para o crescimento, combater a queda, isso mesmo, combater a caspa, aquela escamação chata né e também controlar a oleosidade, vai manter o seu cabelo aí mega hidratado, brilhante e o melhor de tudo, seu cabelo vai crescer bastante já gostou? Então antes da gente ir para o passo a passo, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para quando tiver vídeos novos, chegar até você e comentem aqui abaixo o que você achou desse vídeo porque quando você comenta o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai mandar aí para mais pessoas, tá bom? Então é isso amores, sem mais delongas, vamos lá para esse passo a passo maravilhoso e eu tenho certeza que a receitinha de hoje vai ajudar muito vocês aí de casa, então sem mais delongas, vamos lá para esse passo a passo, vem comigo Mores, para nossa receitinha de hoje iremos necessitar de 250 ml de água Mores, hoje vamos estar usando o anis estrelado, vocês sabem que eu amo né, tem um efeito maravilhoso, benefícios incríveis e um deles Mores, é que o anis estrelado é eficiente para oxigenar o buco capilar, promovendo em uma limpeza profunda do nosso couro cabeludo além de estimular a circulação sanguínea da região, ou seja, além de estimular né, acelerar o crescimento do nosso cabelo ele vai aí também combater né, e tratar a queda, amores E a quantidade hoje que iremos usar do anis estrelado são 15, tá? Então você vai acrescentar aí 15 anis estrelado para a nossa receitinha Depois de acrescentar todos os anis estrelados, vamos deixar ferver por 15 minutinhos em fogo médio, tá? Nem alto, nem baixo demais, médio Enquanto a nossa receitinha tá ficando pronta, eu vou mostrar para vocês o aplicador que eu gosto de usar esses aplicadores que vem em tinta, Mores Então se o seu aplicador de tinta vier como esse, olha que tampa direitinho e também abre lá na parte de cima e a tampa serve para fechar de novo, use, viu? É ótimo para você estar aplicando as suas receitinhas caseiras aí Então, receitinha prontinha, já está morninha, vamos colocar no nosso aplicador Depois disso, Mores, eu vou estar utilizando aí também o óleo de rícino, tá? Uma tampinha O óleo de rícino, além de fortalecer os fios, combater a queda, a caspa, tá? Ele também controla a oleosidade do nosso cabelo Então você pode estar usando o óleo de rícino aí com tranquilidade Lembrando, é só uma tampinha equivalente aí a uma colher de chá E é isso, Mores, receitinha prontinha É só você agitar, né? Pra que o óleo aí se misture com o líquido E você já pode estar aplicando no seu couro cabeludo e também no comprimento Lembrando que essa receitinha, ela é válida por uma semana e ela tem que ser conservada na geladeira Mores, e a aplicação não tem segredo Com o couro cabeludo limpo, né? Com o cabelo limpo, você vai estar aplicando aí no seu cabelo Lembrando que sempre você tem que agitar antes por conta do óleo Você vai aplicar no seu couro cabeludo fazendo uma leve massagem O meu vídeo tá rápido, pra o vídeo não ficar tão comprido Mas você vai fazer aí uma leve massagem Depois você vai descer aí a receitinha para o comprimento, tá bom? Lembrando aí que você pode deixar o seu cabelo secar naturalmente Ou com a ajuda de secador, a forma que você preferir, tá bom? Lembrando também que não necessita fazer a retirada da receitinha, tá bom? Na próxima lavagem você vai lavar, fazer a retirada e aplicar novamente da mesma forma Do couro cabeludo até as pontas fazendo leves massagens Essa foi a receitinha de hoje Mores, espero realmente que vocês gostem Usem direitinho essa receita, tá? Lembrando que você pode pagar caríssimo em um tônico Mas se você não usar ele direito, ele não vai funcionar Então você não vai poder colocar a culpa na receita Ou no tônico se você não usar direitinho Então use direitinho, tá? Use direitinho que você vai sim obter o resultado que você quer Obter também o que a receitinha ou o tônico que você comprar promete, tá bom? Então tudo é frequência Você tem que usar direitinho pra você ter um bom resultado Eu tenho certeza, ó, que essa receitinha de hoje vai salvar o teu cabelo Vai salvar o teu couro cabeludo Mas para isso você vai ter que usar direitinho, tá bom? Se vocês gostaram dessa receitinha, gente Me deixe saber aqui nos comentários, tá bom? Porque quando você comenta, como eu falei O YouTube entende que o conteúdo foi relevante Que ele foi importante pra você E vai levar pra mais pessoas E assim também automaticamente vai divulgar o canal Então se você puder comentar, dar o seu like, tá bom? Ativar o sininho Inscrever se você não for inscrito Vai me ajudar bastante, tá bom? Então é isso, meus amores Espero realmente que vocês tenham gostado Que essa receitinha, assim como a mim Possa ajudar muito vocês aí de casa, tá bom? Então é isso, olha Um cheiro no coração de vocês E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau!